Alexa, eu nunca, eu nunca fiquei mais de três dias seguidos com a mesma roupa na quarentena Eu já, pesado isso hein Eu nunca fiquei no vácuo Direto, o tempo todo me deixa no vácuo, até você me deixa no vácuo velho Eu nunca falei que nunca mais beberia e depois voltei a beber Então, tá ligado, eu nunca né mano, faz de conta que eu nunca porque sei lá É, tá bom Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Pra você que não me conhece, meu nome é GS, mais conhecido como Gilson Pegadinhas E no vídeo de hoje aí sim, eu andei olhando muitos comentários aí E vi que no último vídeo vocês estão meio que cansadinhos, enjoados de eu trollar sempre a mesma pessoa Pois bem, hoje vai ser vídeo de trollagem Não me diga Vídeo de trollagem, só que eu não vou trollar o Coringa hoje não mano Quer dizer, ele vai ser trollado também, mas não é só ele que vai ser trollado Porque vai ser trollado todo mundo Hoje nós vai esconder carregadores de celulares de todo mundo Como vocês sabem, o celular é um dispositivo de comunicação que a gente usa pra trabalhar Pra se divertir, pra mostrar pra vocês que a gente tá fazendo e tudo mais Então nada mais justo que deixar o pessoal sem carregador pra ver o que eles vão fazer Qual que vai ser a reação deles Imagina mano, eu particularmente não consigo ficar sem meu celular Se tiver acabando a bateria mano, já pega o carregador aqui Bota pra carregar aqui mano E sem bateria eu não fico Porque eu sou uma pessoa que gosta bastante de mexer no celular Pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo Inclusive se você não me conhece, não me segue direito ainda Me segue lá no Instagram Laude Underline GS Porque eu sempre posto stories, estrolando a galera Faço várias interações E com certeza você vai gostar Me segue lá Eu não sei se vai dar certo Porque eu vou ter que entrar no quarto de cada um individualmente Pegar, esconder e esperar a bateria deles acabar Ou eles sentiriam a falta Ué, cadê meu carregador? Meu carregador sumiu? GS? Taiga? Mob? Quem será que pegou? A ideia do vídeo é essa Escondendo os carregadores de todo mundo da mansão Se já gostou da ideia Arrebenta aí dando like Se inscreve aqui no canal E bora pro vídeo A Babi e a Voltan Elas saíram Parece que elas foram na padaria Porque as cravações acabou de acabar Que horas são? São 5 e... Vocês estão conseguindo ver Editor, ajuda nós editor Por favor editor E daqui a pouco alguém vai pra live Alguém vai pra padaria Alguém fica na sala O pessoal nunca tem uma coisa fixa pra tá fazendo Então esse momento que eu vou aproveitar Pra poder pegar o carregador das meninas E também pra pegar o do Mob O Mob tá na sala conversando com o Braddock Porque hoje é aniversário do Braddock Inclusive Braddock Parabéns meu parceiro E vai ser esse momento que tem que aproveitar Mano O Coringa Eu não sei aonde que ele tá A Taiga tá no quarto dela Então Taiga por enquanto Não vai dar É... Vou guardar A Taiga por enquanto Carregador do quarto do Mob Carregador Tinha a primeira pessoa Ok Já vamos no quarto da Babi Que tá aqui ó Quarto da Babi da Voltan Inclusive tem um celular carregando aqui ó mano Eu não vou nem mexer Só vou pegar o carregador Vou desconectar aqui ó Segundo carregador do Kater Já temos mais um carregador A Mi Ela não tá na casa mano A Mi não tá Ela foi pra casa dela Então não adianta nem tentar fazer a trolagem com ela Mas O carregador dela tá aqui ó E o que eu vou fazer? Vou pegar o carregador dela Mi Se você tiver assistido esse vídeo Que o carregador tá embaixo da tua cama Tá Mi? Eu não vou falar que eu peguei Mas você vai escondido embaixo da cama dela É isso Coringa Cadu do Coringa aqui ó Peguei esse carregador Não sei se você tem mais algum Ou seja Nós já temos três carregadores Eu não consegui pegar o da Taiga ainda Porque ela tá no quarto dela Ela tá em cal Então vou ter que esperar um pouquinho Daqui a pouco Quando eu vi que ela tá dando mole Ela foi lá pra cozinha Foi sair com a Moru Eu pego Entro no quarto dela E pego o carregador Vou sair pro quarto aqui galera Por causa que eu tenho certeza Que tem mais um carregador da Babi Ou da Voltan Você tinha certeza Que eu tinha visto aqui ó E tem esse aqui ó Também Esse carregador aqui ó Pronto Agora sim Tá completo Vou botar no bolso Pra ninguém desconfiar Mais um carregador E mais um adaptador Então seja Já temos quatro carregadores aqui Falta o da Taiga E falta o do Jesus Então Eu vou pegar o dele também Pra deixar todo mundo Sem carregador E depois assim que eu achar O tempo que é suficiente Eu devolvo Vou mostrar a hora pra vocês Agora são Cinco e trinta e seis Vamos ver quanto tempo Que eles vão ficar Sem carregadores Oi Oi Tô gravando Não fala nada Eu vou roubar o carregador do Jesus Você não pode falar nada Tá Ele foi lá na cozinha agora Ele tá com bateria? Não Posso deixar aqui? O que? Não Eu vou roubar o carregador do celular dele Ah tá Não fala pra ninguém Galera Eu vim aqui do lado de fora Eu acabei de roubar o carregador do Jesus também Ou seja Ele foi pra cozinha Nesse tempo que ele foi pra cozinha Eu acabei pegando o carregador dele Agora só falta o da Taiga Então acho que é o momento Que a gente vai ter que esperar um pouco Pra saber a hora que ela vai sair do quarto Assim que ela sair do quarto Deu o mínimo a brechinha Eu entro Roubo o carregador Aí depois a gente só tem que esperar O tempo que for Vai depender da bateria deles Como é que estão Estão com bateria Estão sem bateria E algo do tipo Ou seja Eu tô com o carregador de todo mundo agora Isso que é o bom né Agora Falta o carregador só da Taiga Mano Ela não sai do quarto Já são 6h35 Ela não saiu do quarto ainda Eu não sei quanto tempo Ela vai ficar no quarto Mas se ela demorar muito Infelizmente eu não vou conseguir Trollar dessa vez né mano Então vou esperar mais um pouco E vamos ver se ela vai sair do quarto Pra eu poder pegar o carregador dela Enquanto isso Eu vou esconder esses carregadores Dentro de uma caixa Alguma coisa assim Pra poder colocar Deixa eu ver Esse bagulho aqui Já acho que serve Então vamos lá Free Fire Vamos lá Aqui Joga bem E Agora Aí ó Fechou A gente deixa aqui no cantinho Aqui ó Bonitinho Ninguém nem vai perceber E é basicamente isso Por enquanto Ninguém sentiu a falta do carregador ainda Mas provavelmente daqui a pouco Mano Tá ligado Galera Se tá assistindo o vídeo até aqui Arrebenta a dedo no like Porque no final desse vídeo Eu preciso dar um aviso Muito importante pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão gostar Pra quem me acompanha Desde o começo Eu tenho certeza que vai gostar Então assiste até o final A Thaiga acabou de subir Então nesse momento Que eu vou ter que agir Cadê o carregador dessa mãe Cadê o carregador dessa mãe Vou pegar o carregador dela Aqui ó Ó vou pegar o carregador dela Foi coisa só no modo Fechou? Tchau Novamente a porta fechando Fechou? Fechou? Missão completa Nossa que felicidade De saber que eu consegui Pegar o carregador De todo mundo da casa Agora a gente vai saber Quanto tempo Que eles vão conseguir ficar sem Ou que vão sentir a falta Que é uma coisa A mesma coisa A ver com a outra Mas ó São exatamente Nove e trinta E começou a procura Dos carregadores A saga Cadê os carregadores? No grupo A gente tem um grupo Aqui da casa E vamos mostrar pra vocês O que que tá acontecendo Vou mostrar Olha aqui ó A Carol postou no grupo Alguém viu meu carregador? Aí o Jesus Aí o Jesus comentou Pode pegar meu carregador Se quiser Tá na sala de vídeo Fui lá e não achei Jesus Tô com dois por cento Socorro Aí o Jesus falou Ué Tinha deixado lá Eu tô falando muito mal Eu vou ficar quietinho Quietinho Até eles ficarem sem bateria Aí depois a gente vai conversando Com eles A saga continua Olha isso aqui ó A Taiga acabou de postar No grupo aqui ó Tá com quantos por cento De bateria? Parece que todo mundo Começou a procurar Seus carregadores agora São quase dez da noite já E a Babi agora Mandou mensagem no grupo também Tá pistolaça Que o carregador dela sumiu Mano Vou mostrar pra vocês Calma aí Eu não vou nem abrir Pra não aparecer nada Só vou deixar focado Pra vocês verem Olha isso aqui ó Merda Tu pegou o meu Tão de zoeira né Tô com vinte por cento Tá agiliza Tô quietinho Não vou falar Opa chegou a notificação Aqui ó Merda Carol Ela respondeu Carol Tu pegou o meu Tão de zoeira né Tô com vinte por cento A Taiga respondeu Aquela do lado da penteadeira Se não for Tá lá GS aparece agora Com certeza GS aparece agora Sai Babi Não fui eu não Veio Ó a Taiga tá digitando Vamos ver o que ela digitou GS para de graça Veio Meu celular tá com um por cento É que eu só tô visualizando também Não tô nem respondendo Nem nada né mano Fui eu Não pô O meu Sumiu Sumiu Também Já era Pois bem Agora eu vou deixar eles mais um pouquinho Sem carregadores Daqui a pouco eu volto Mano Eu comecei a gravar isso aqui Era tipo Tava dia aqui na casa ainda Agora tá noite Tem pessoal que nem tá Sem bateria Tá bravo pra caramba Então mano Acho que eu vou devolver os carregadores já Porque Que nem falei pra vocês A gente usa muito o celular Pra conversar com vocês Pra interagir bastante E eu acho que Essa trollagenzinha de algumas horas Já foi suficiente Então agora eu vou devolver os carregadores pra ele E vamos ver qual que vai ser a reação deles Mas se vocês quiserem Que eu esconda o celular deles por 24 horas Alguma coisa assim Arrebenta o dedo no like Eu vou fazer uma trollagem desse tipo assim Se vocês acharem no mínimo 200 mil likes Deixou 200 mil likes Eu volto com esse tipo de trollagem Fechou? Alô Boa noite tropa Aqui quem tá falando é o Cleitson Rodrigues Taga, Coringa Quem respondeu primeiro eu ganha Posso abrir? Tudo bem? Então fala pra tu Eu mudei de emprego hein Eu tô gravando Posso gravar? Posso Tá, tô gravando Eu tô trabalhando agora Tá ligado? Tô vendo um carregador de celular Quer comprar um carregador de celular? Oi Moro Oi Taga Então Olha, meu celular tá desligado Jé Eu só Eu ainda Ai velho Olha aqui dentro Pra tu ver que tem E todo mundo fala No grupo você fala Qual que é o seu? Tu sabe qual que é o seu? Ah Ai Meu Meu Tem cor diferente Ai Escriva Qual que é a experiência Tyga Ficar sem Mano Tipo Não é ficar sem bateria É ficar com pouca bateria Sem fazer nada Pra manter a bateria Daí acabar a bateria E mesmo assim O retardado Não fala que é trollagem Nunca velho Tá de noite Já Desculpa 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 Tudo bem? Por que? Vem dentro do carregador agora Eu sei que foi você Ela é muito esperta Cara Amor Amor Eu tô vendo no carregador Quer comprar? Comprar nada não Você sabe qual que é o seu? Vou comprar o que é meu Não É esse aqui E esse aqui é da Carolina Você tá quanto tempo sem bateria Ou você tá com bateria ainda? Não Eu tenho dois celulares Desculpa Tá, Babi? Não Vai embora do meu quarto agora Eu não quero conversar mais com você Tá vendo a galera Como a Babi me trata Ela é minha irmã Galera, ele é muito burro Ele bateu a cara Eu tava vindo aqui Eu bati aqui Eu tô brincando Obrigada que deu Eu sei que tem gente na cozinha E a gente quer conversar É tu mesmo E aí mano, beleza? Ó mano, eu morri de profissão Fala pra tu O que que você tá fazendo? Tô vendo no carregador de celular Você tá comigo o carregador? Eu tava procurando ele Mil anos lá na salinha Voltando, falou Ah, eu fui lá, não achei Aí eu fui lá E não tava lá mesmo não Eu peguei de todo mundo Da casa do carregador Tá aqui, sabe qual que é o seu? Dá uma olhada pra ver se tá aqui o teu Eu dei sorte porque O meu celular tava com a bateria Mano, quando eu peguei teu celular Eu vi que tava com 97% de bateria Pô, eu tava Achei que tinha sumido mesmo Não, mas a Babi A Babi e a Taiga Mas ficaram pistola comigo também Devolveram o celular só agora Missão completa É, foi uma trollagem de boa Porque você não sentiu falta, né? Não sentiu falta Deixa aqui ele lá E qual que vai ser a meta? Você já botou? Eu botei 200 mil likes Mas a gente sabia o que vai acontecer Se você bater 200 mil likes Então... Eu vou ter que assistir seu vídeo Pra saber, né? Provavelmente vai ter que assistir E deixar o likezinho Eu vou deixar o meu like também Qual vídeo vai sair hoje no teu canal? Conta aí No meu canal vai sair hoje O vídeo sobre Vencer o design Boa, assiste o vídeo do Jesus Que tá muito brabo, ó Recomendo O Mobi Ele não voltou ainda, mano Ele não tá aqui Ele tá lá no Braddock Na casa dos pró O carregador do Mobi É esse aqui, ó Só que eu vou deixar Meio que escondidinho aqui, ó Tá ligado? Fechou Escondidinho embaixo do travesseiro Que se ele quiser Ele vai ter que procurar o carregador Já são meia-noite e dois, mano Meia-noite e dois Bora Sobrou apenas um carregador Que é o do Coringa Como o Coringa tá dormindo Só amanhã eu devolvo o carregador pra ele, né? Galera É o seguinte, mano Eu acho que eu consegui devolver o carregador de todo mundo Aí eu deixei bastante gente preocupada Relacionada aos carregadores É o único que sobrou aqui E se você gostou dessa ideia desse vídeo aqui Arrebenta o dedo no like Se inscreve aqui no canal E lembram daquele aviso que eu ia dar pra vocês aí no começo Que eu falei que no final ele tornou um aviso? Pra você que me conhece desde o começo aí do Top Free Fire Top Global Eu tô voltando com um canal de gameplay Inclusive vai ser o primeiro link da descrição Se você gosta de ver eu jogando Free Fire, GTA Ou qualquer outro tipo de jogo e quer me acompanhar Eu quero pedir a força de vocês pra estarem me ajudando nisso, mano É o primeiro link do canal Se inscreve Vamos tentar bater 50 mil inscritos no primeiro dia E se bater 50 mil inscritos Eu vou pagar uma promessa que eu tô devendo há muito tempo E a promessa que eu tô devendo há muito tempo É pular de paraquedas Eu sei que vocês querem que eu fui de paraquedas Então se inscreve nesse meu canal secundário Que é um canal só de gameplay Free Fire, IRP Vai ser muito da hora Com certeza eu vou fazer vocês darem muita risada Fechou? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Comenta o que você achou Me segue no Instagram E é isso Muito obrigado Tamo junto E até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!